E na regra, com fé, em Jesus, com fé em Jesus E então terá recordança de paz Pois com Ele, Senhor, será É o poder de gritar sobre as mãos do mar Pelo Cristo, pra mim, eu vou abrir Dando força do ar, contra as mãos do cal Eu adoro a te ver A igreja diz o quê? O Natal Sou o Natal, o Natal Toma o reino das mãos E na regra, com fé, em Jesus